Minha monta gelada, tá suando, tá molhada, tá tudo. Sair da competição nesse momento seria terrível. Porra, deixar isso aqui com a final ali, não quero, não quero. Gente, que prova linda! Demais ver vocês cozinhando hoje. Eu acho que foi a prova que vocês dois cozinharam melhor até agora aqui no Masterchef. Obrigado, gente. Obrigado. E também a última oportunidade, né, para algum de vocês. Diego, o teu prato, eu acho que tu trouxe uma coisa bem do norte mesmo, assim, né? Usando pirarucu, esse molho grossinho, assim, que lembrava um pouco a textura de uma mujica. A farinha warini, cajuína muito leve, com pró-seco. Enfim, eu acho que tu trabalhou aromas suaves e trazendo muito frescor. Ponto do peixe perfeito. Achei um prato muito equilibrado, assim, muito harmonioso. Obrigado, chef. O Wilson trouxe um prato lindo, com cores vibrantes, remete muito a Brasil também, com elementos ali também difíceis, né? Café, cúrcuma, linguiça. Como é que combina tanta coisa, né? Acho que tu trouxe esses ingredientes de forma fortes também, marcantes, contrastes. Eu acho que duas cozinhas bem diferentes e é difícil pra gente realmente falar qual que é melhor, qual que é pior. Até porque pior não tem. A ansiedade daqui, ó. Caralho, quem vai sair dessa p***, meu? Você vê que bonita a história de vocês no começo? Né? Uma tretinha, uma rixa ali. E a coisa foi indo e vocês finalizaram da melhor forma. Então, acho que vocês fizeram uma trajetória linda, cada um com seu estilo de cozinha. Wilson, em alguns momentos eu senti você se colocando um pouco fora, falando, pô, os caras parecem que sabem mais que eu. Mas não, o cara não tem o estilo. O Masterchef traz isso. E é importante a gente trazer o que a gente é. Diego, você chegou aqui, carreira internacional, não chegou numa banca, não chegou na humildade, trabalhando. Mas ao mesmo tempo você viu que tem pessoas também que têm vivências diferentes, mas têm o talento tanto quanto o seu, quanto o de todo mundo, entendeu? Cada um tem o seu DNA, o seu sangue que corre na veia, né, atrás do seu sonho. E no caso é a cozinha. E vocês estão aqui por quê? Por quem? Eu tô aqui pela minha família, acho que em primeiro lugar pela minha família. Eu sempre gostei do programa, sempre gostei de competição, de culinária, sempre assisti. Sempre ficou aquela dúvida, pô, será que eu consigo fazer isso? Porque minha vida sempre foi reproduzir ou fazer coisas funcionarem. Então, estar aqui entre os três finalistas e poder literalmente mostrar o que eu faço, o que eu gosto de fazer, de uma maneira que eu nunca fiz e que às vezes achava que eu nem conseguiria fazer, pra mim foi uma experiência incrível. Eu tenho que agradecer o meu filho que pediu pra participar. Se eu não tivesse participado porque ele pediu, eu nem descobri. E nem acreditar que eu conseguiria fazer e chegar tão longe como eu cheguei. Então, eu tô muito, muito, muito feliz, muito orgulhoso. Grato a todos vocês que ensinaram pra caramba, eu aprendi muito com vocês, aprendi muito com todos os participantes e tá sendo um momento surreal pra mim. Assim, de descoberta mesmo. Agora eu consegui entender que eu tenho algo pra mostrar, não é? E é isso, é a minha história no prato, a minha história na comida. Chefe, eu vim pra cá porque eu precisava recuperar o meu primeiro amor pela cozinha. Aquele amor ingênuo de cozinheiro adolescente, saca? Sim. E quando eu tava aqui, eu só queria estar aqui, era o melhor lugar do mundo pra mim nesse momento. Eu não queria sair dessa bancada por nada. Eu nunca cozinhei com raiva ou p*** da vida. Eu tava com tesão, me divertindo e recuperando essa paixão pela cozinha, com a minha história, com a minha idade. Olhava a Nando, olhava a Tatá, olhava os meninos cozinhando. Isso era muito rico. Era uma sensação de ter uma porrada de coisa pra fazer ainda. O Diego de hoje é um cara completamente renovado. Estar aqui hoje é estar pleno, é estar inteiro, é fazer algo que eu tenho certeza que eu amo e que não quero parar de fazer. Essa é uma grande jornada, uma jornada não só pra vocês, pra todos nós. Chegou esse momento que é muito importante, né? De decidir quem vai com a Thalita pra final. Os dois fizeram uma prova muito bonita. O resultado dos dois está muito legal. Está difícil decidir qual dos dois vai comigo pra final. Vocês fizeram dois pratos maravilhosos. Eu comeria os dois pratos do começo ao fim. Então a diferença aqui de quem vai ficar ou não é mínima. Porém nesse equilíbrio, nessa junção dos nossos conhecimentos de gastronomia, o cozinheiro fez o trabalho mais completo pro nosso paladar. Diego, dá um abraço no Wilson, despede dele. Por pouco! Diego, você tá na final. Você vai ter esse duelo com a Thalita. Que jornada. Parabéns, cara. Superar o Wilson significa pôr um ponto final nessa batalha. É prazeroso, mas independente de qualquer coisa, estar na final já é um sonho, é uma realização... Delicioso esse momento. Ai, que louco isso. Eu tô muito feliz que o Diego vai pra final comigo. Eu acho que vai ser muito legal. Wilson, não termina aqui a sua jornada, meu amigo. Foi uma parte dela. Você é um cara fenomenal. Você pode ter certeza que aqui vai ser o início de uma nova era na sua vida dentro da gastronomia. Obrigado, Wilson. Obrigado, viu? Parabéns, meu amigo. Dá um beijo no filhão, tá bom? Obrigado, chef. Parabéns, querido. E não é fácil essa cozinha, tá? Que é muito interessante. É muito lindo te ver cozinhar também. Tu trazer as raízes aí. Não vou parar, não. Aqui é só o começo. Só o começo, meu irmão. Amém. Obrigado. Pra chegar até agora não foi difícil. Mas foi muito gratificante. Foi um aprendizado de uma fita incrível. Nossa, isso aqui a gente aprende muito com vocês também. Muito, muito. Tudo de amar o som pra nós. Bom, irmão, você pode ter certeza que você vai ver o tanto de pote que vai te abrir. Obrigado, obrigado mesmo. Só o começo. Firme no Guidão, mano. Valeu. Faço uma sensação de, cara, acho que eu cumpri meu dever. Foi uma experiência incrível. Eu acho que o Wilson que tá saindo hoje, ele não imaginava. e não acreditava na força que ele tinha, no potencial que ele tinha e na cozinha dele. Então eu acho que hoje ele sai um profissional mais completo e com certeza muito mais seguro e confiante de si mesmo. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns, cara. Eu imagino o que você passou e o que a sua cabeça passou pra chegar até aqui. Foi um mix de emoções e inseguranças. Eu acho que eu passei muita parte do programa inseguro. Por quê? A minha experiência de cozinha sempre foi de reprodução. Tive poucas oportunidades de fazer coisas autorais minhas. Nada também realmente expressando o que eu gosto de fazer, o que eu tenho vontade de misturar, essa coisa de cultura, de história. Então, eu ainda tava inseguro porque eu vim aqui pra mostrar isso, mas eu ainda não sabia como é que eu ia fazer isso. E as histórias dos outros participantes te deixavam inseguro? Claro, tem uma galera que mesmo novo de cozinha já tá mandando bem pra caramba, já tá conhecendo técnicas. Muitas vezes eu vi o pessoal usar técnicas que eu nunca tinha ouvido falar ainda, mesmo com tanto tempo de cozinha. Então, teve momentos que eu duvidei, mas chegou na hora, eu falei, não, vamos fazer o que eu vim aqui pra fazer. Hoje foi muito eu ali no prato. Trouxe memórias de família, memórias do meu avô, como ele gostava de comer. Então, assim, foi uma jornada incrível de autoconhecimento. Então, renovou minha paixão pela cozinha. Quem é o Wilson que chegou e quem é esse Wilson que tá saindo hoje? Eu cheguei aqui sem identidade nenhuma. Eu cheguei aqui como um reprodutor de comida, digamos assim. E hoje eu tô saindo com um cara que sabe bem o que gosta de fazer, sabe bem o que gosta de apresentar. Aqui eu achei minha identidade e tô muito feliz. Eu gostaria muito dele pra final, acho que ia ser uma experiência legal, mas pra mim foi um desfecho maravilhoso. Foi lindo, porque vocês ali, ó, naquele duelo desde o início. Desde o começo foi um... E foi uma final tão bonita pra vocês ali, entendeu? Me deu abraçado. Não, porque foi uma coisa, assim, de respeito desde o começo. Parabéns, Wilson. Obrigado, Ana. Tudo de bom pra você. Obrigado. Vou voltar pra casa, a família tá esperando. O Arthur deve estar em casa orgulhoso pra caramba. Olha aqui, o papai chegou. Onde chegou é o início de uma história nova que eu vim escrever aqui, que nem sabia que tava escrevendo. Você vai ver a quantidade de oportunidades que vão aparecer agora. Ah, eu também tô muito apreensível pro futuro, pra ver o que vai trazer. Vai trazer muita coisa. Eu tô feliz. Pra você, pra sua família, pra seu filho. Boa sorte. Valeu. Se joga, hein? Boa. Vou com tudo. Que sensação boa. Acabou. Agora vai ser a galera aqui em cima, vendo a gente cozinhar lá embaixo. Zero surpresa. Agora é só fazer o nosso trampo e já era. Diego, tua batalha com o Wilson já foi, você já ganhou. Agora se se prepara, que a batalha é comigo e aqui o nível é diferente. Aqui é outra história. Se você queria uma batalha à tua altura, parabéns. Você já começou perdendo, porque eu vou jogar o nível lá em cima. No próximo programa, a grande final. Olá, sejam todos muito bem-vindos à final do maior programa de gastronomia do mundo. Diego e Thalita cozinharão pela última vez nesta cozinha, desta vez executando seus menus autorais. Hoje é um dia muito especial, diferente de todos os outros dias e é muito incrível estar aqui hoje. Final do Masterchef, nem acredito que cheguei aqui. E é, eu estou muito feliz, mas hoje meu coração está aceleradíssimo. Será um belíssimo duelo de dois grandes profissionais. Foco no que eu tenho que fazer, colocar tudo o que eu sei e apresentar o melhor que eu posso. Hoje eu preciso dar tudo o que eu tenho nessa cozinha, porque falta um dia de Masterchef para chegar na vitória, nesse prêmio que eu tanto quero. Ô, Mezzanino, quem vai ganhar essa competição? Thalita? Thalita! Diego! É um dos dois, certeza. Queimou o quiabo, não deu certo? Existe. Com emoção, Ana, hoje? É, com emoção, vai ser, né? Vamos, Thalita! Vamos, Diego! Somente um deles voltará para casa com o troféu Masterchef Profissionais 2022. Para tudo!